Força Defesa Timor-Leste, a rua Preparação Parada Militar, a docelebre a loram Transformação Falintil FFDTL, loram Rua Fulham Fevereiro Tinané, Badala Ruanuloresenton, Unibesiria Liza e a Quartel-General Fatohada Dili. E te acompanha a reportagem, o jornalista Manuel Alves, o líder Martins, o Citerreno. Belum Manuel Alves, a favor. E te acompanha a reportagem, o jornalista Manuel Alves, com a Valentil Força Defesa Timor-Leste, a Força da Parada, a rua Preparação Máximo, a docelebre a loram Transformação Falintil FFDTL, e a Quartel-General Fatohada Dili. E o aniversário da Valentil Força Defesa Timor-Leste, se participa, se convida a especializar a Rússia Estranzeiro, a Nessa Portugal, a Nessa Austrália e a NB, se participa em a cerimônia da Né. E a cerimônia importante da Né, se tula-mos devisa, e a membro Valentil Força Defesa Timor-Leste, e a serviço, não é que a Sira Halao, não é que a Tina Náduk também, e a direita a Tula Halao, a toda a devisa, a Sira. E maluco, Sira, e a cerimônia importante da Né, se participa-mos-se órgão importante, Sira, a Nessa Presidente da República, a Primeiro-Ministro, nomos órgão do Parlamento Nacional, no Tribunal de Recurso. E maluco, Sira, a tu informa, a Cátac, e a cerimônia importante da Né, e esta feta, os 13 municípios, inclui Raiwa, se mais a Fátima da Né, onde participa, também a Sira-mos, a parte, o papel importante, e a Era Ucunã, de Loury Ayhan, vai ir a Fálin-Til Sira, durante a luta, 24 anos, e a Ailaran. Ouvintes, não telespectadores, a tu informa, na Fátima da Cátac, e a, antes, antes, a Tenente-General, Raul Falouratelec, declara, na Cátac, mas que enfrenta, desafio, barra, e a instituição, Fálin-Til, Força de Defesa Timor-Leste, através do recurso humano, menos transporte, no nosso equipamento, uma bela amada, Sira-me e Espírito, onde luta, na Fátima, onde defende, soberania, Raul do Ben-Timor-Leste, no nosso continua, luta, onde defende, a povo do Ben-Timor-Leste. E, em cata, com a celebração, Tine-Idené, Fálin-Til, para, continuar na Fátima, profissionaliza, a Lutã, Sira-me e Serviço, e a cada componente, no nosso, e a cada Serviço, Ida-Ida, que, na Fátima, Sira-me e Serviço, e a promoção, divisa, não é, mas, o componente, Sira-me e Serviço, que destaca, é, Valentil, Força de Defesa Timor-Leste, a Mouto, e a representante, em Anais, Anulo, Reste Lima, e a Sira-me e Serviço, a Tula Divisa, para a Sira-me e Serviço, e a Sira-me e Serviço, e a Sira-me e Serviço, representantes, cada componente, Ida, também, questão, o número, efetivos, para, também, ser, representantes, mas, faz, nego, decimos, devisa, e, ao mesmo tempo, e, atempo, tir, mas, membro, seja, s, na Fata, decimos, promoção, devisa, Nós temos o Quartel General Fatuhada Dili, Manuel Alves e Lidia Martins, entrega-se para a Estudio Central Caicoli Dili.